Conheça o Matribank, o maior banco de precatórios do Brasil, que oferece soluções rápidas, seguras e transparentes. Especializado desde 2010, antecipa seu crédito para que você não precise esperar para realizar os seus sonhos. Quando se fala em precatório, logo vem à mente a longa espera para receber o que é devido. Uma expectativa angustiante que afeta muitas pessoas que aguardam anos ou até mesmo décadas pelo pagamento. E foi diante dessa realidade que em 2010 surgiu o Matribank, o maior banco do Brasil especializado em precatórios, que já transformou a situação financeira de milhares de brasileiros. A gente mudou um pouco a visão do produto, então ao invés de antecipar esses créditos, a gente mudou para o crédito, que é o que? A pessoa consegue utilizar esse precatório como uma garantia real e aí pegar uma parte desse valor e antecipar. Às vezes se ela não quiser antecipar tudo 70% desse crédito, 60% desse crédito, 40% desse crédito, ela consegue ter essa flexibilidade. Então a gente mudou esse mercado, a pessoa não precisa mais vender esse ativo e sim utilizá-lo como garantia. Simples, rápidas e 100% seguras. As soluções inovadoras ajudam quem precisa resgatar seu direito em apenas quatro passos. O cliente faz a simulação, entra em contato com o consultor, envia a documentação para análise e pronto. Assina o contrato e recebe o dinheiro na conta. Era uma agilidade, às vezes a pessoa tem muitas necessidades nesse um ano e meio, está com dívidas, precisa resolver alguma coisa que está atrasada, um carro, fazer uma cirurgia. E a gente veio para facilitar esse tempo para elas. O Matribank é o único banco que possui uma linha de crédito exclusiva que utiliza precatórios como garantia. Atualmente, já são mais de 3 bilhões em ativos antecipados e 18 mil clientes satisfeitos com as soluções confiáveis e 100% transparentes. Nesse tempo, a gente atende muitas pessoas físicas, muitos advogados também, então a gente faz antecipação para todas essas pessoas. Principalmente para funcionários públicos e pessoas que têm ações para receber do INSS. Um time que não para de crescer mais de uma década realizando sonhos. E a meta é avançar cada vez mais. Nosso plano futuro é expandir cada vez mais o banco, para o lado de investimento e para o lado de crédito também. Trazendo mais comodidade para os nossos clientes, inclusive dentro do nosso próprio aplicativo bancário, que é o do Matribank.